Minha filha, não é assim, né? Só olhando Olha, a gente deixa a ponta aqui Olha Porque quando bota pra cá É assim, ó, arrematar Não, será pra eu estar olhando assim O negócio de filmar Eu tô olhando também É, a luzinha, meio que quando foi na veste Vem cá O tempo é ouro, minha filha Ninguém perde Eu sei que tinha que dar atenção Olha Porque às vezes é uma coisinha sem graça Eu sei que não é bem feito, né? É bem feito, Luzinho Bem bonitinho Fiz essa e fiz esses verdes Hoje, olha Olha os botãozinhos que a gente faz no meio Olha só Faz um aí pra mim ver É amarelinho, claro Faz assim Não dá nó na linha, nesse do miolo, não dá não Vai não? Tá ficando escuro Como é que a mãe faz aí? O miolinho, né? Vamos ver A gente vai pra pro avesso Deixa a ponta Tanto assim Que dá pra dar um nó, né? Tá, tá Aí faz só Minha filha Aquela linha Aquela agulha Eu trouxe aquela agulhinha grossa pra vocês É melhor essa daqui, viu? Qual é? Essa lã mesmo Essa linha de lã, não Linha de bordar De crochê Ela sai pra bordar Ai, é? É, bota na agulha com Tem umas agulhas que não dá pra enfiar, não Umas que é fina, velho, mas Demais Essa aqui não é muito fina demais, não Umas pontinhas assim, sabe? No miolo, só pra dar aquele Galera Estão arrependidos de ter comprado Que agora é Essa Olha Presta atenção Uhum Aqui com lá, ela Coisa assim Olha que essa agulha aqui É daquelas que furam Isso aqui a gente pode até dar um nó mesmo Não botando final não Pra não Pois é O outro é bem fácilzinho assim O outro tipo que eu sei É, cheio de petro Ela tá ficando de noite, minha filha Não fiz só Fica ruim Já tô comando Se não der a luz Enfia no mesmo canto Entendeu? Uhum No mesmo canto Faz assim, olha Ok E essa mãozinha aqui Prendendo como crochê Prendendo aqui pra controlar O tamanho da flor Ela dando lá pra coisar assim Mas você desenrola Você puxa Uhum Olha aí, olha Olha A pedra Aí você faz assim Pra prender essa pontinha Da Tá com a escura Olha A mãozinha aqui prendendo Sim Vai fazer assim Puxa pra lá Puxa assim Entendeu? Uhum Agora vamos o outro Pra extensão Olha Enfia no mesmo canto Se não é no mesmo canto É vizinho Aí você mede aqui Mais ou menos O tamanho da flor Olha Olha Repara pra Esse fica o tamanho daqui Pra estar ficando menor Você faz assim Olha Olha aí, olha Entendeu? Sim Aí faz assim Pra prender Pra prender esse aqui Olha Se você não prender Enfia aqui Pelo lado de cá São as oito pés Então a gente conta ali Olha Segura assim Pra ficar bem feitinha Tá quase menor Valeu meu Deus Fazer uma maiorzinha Como é que faz maior? Botando Botando isso aqui maior, sabe? Eu tava fazendo assim Muito curtinha Ou seja Enfia mais na frente Olha No Não Um Eu vou te mostrar Um Um Um